Abre-me a porta Abre-me os olhos, arde-me a pressa Preciso guardar-te agora, tão fora de nós Abre-me a cama, arde-me um beijo Quero voar em nós Soltar a voz que há dentro de nós Eu só quero o teu braço que me abraça Eu só quero o teu beijo que me afoga Eu só quero o teu corpo que me alaça Eu só quero o teu fogo que me afaga Eu só quero o teu livro que me ensina Eu só quero o teu jeito que me ajeita Eu só quero o teu ar que me fascina Eu só quero o teu gozo que me afaga Abre-me o sono Arde-me um sonho Preciso morar em ti Tu mora em mim Abre-me um sonho Arde-me a forma Eu só quero o teu gozo que me afaga Quero voltar aqui Eu só quero o teu fogo que me afaga Eu só quero o teu fogo que me afaga Eu só quero o teu livro que me ensina Eu só quero o teu jeito que me ajeita Eu só quero o teu ar que me fascina Eu só quero o teu gozo que me enfeita Eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero o teu braço que me abraça Eu só quero o teu beijo que me afogue